Macho, queria saber, o que foi que disse que vaqueiro não ama? Olha quem disse que o vaqueiro não ama, e mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou na cama, deu aquela sentada que aí eu viciei Quem disse que o vaqueiro não ama, e mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou na cama, deu aquela sentada que aí eu viciei O vaqueiro atestado, indiferenciado, ela capricha na sentada Ela capricha na sentada, o vaqueiro atestado, indiferenciado Ela capricha na sentada, capricha na sentada